O principal símbolo do Rio de Janeiro, Cristo Redentor, completou 85 anos nesta quarta-feira. A estátua de pedra sabão foi projetada pelo escultor francês Paul Landowski e construída pelo engenheiro e arquiteto carioca Heitor da Silva Costa. No alto do morro do Corcovado e com uma vista deslumbrante da cidade maravilhosa, a obra recebe turistas de todo o mundo. É um símbolo do Rio de Janeiro em todo o mundo, porque em qualquer lugar você mostra o Cristo, as pessoas reconhecem o rio. A cidade se identifica pela estátua, além de todo o encantamento da cidade, que é o que o Cristo representa. Olhe para a atmosfera aqui, é tão animada, é fantástico, é uma sensação completamente diferente nesta parte do mundo. As comemorações incluíram concertos de música e a bênção do arcebispo do Rio, o cardeal Dom Orane João Tempesta e uma missa celebrada pelo reitor do santuário, o Padre Omar. Olha, hoje é o aniversário de 85 anos do Cristo Redentor. Tem uma festa maravilhosa que envolve todo o povo brasileiro e as diversas pessoas que passam por aqui, em nossa cidade maravilhosa. É uma oportunidade para a gente poder perceber a diversidade cultural do nosso povo e ao mesmo tempo para celebrar o grande símbolo do Brasil, que está de braços abertos abençoando a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. O monumento, de 30 metros de altura, comemora o aniversário no mesmo dia em que se celebra a Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e foi considerado em 2007 como uma das sete maravilhas do mundo moderno. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigado.